Tira! Ei! Risa! Desculpa! No chão! Bom, jogo muito difícil, a equipe do Atlético de França é uma equipe muito bem treinada, mas o time conseguiu se comportar muito bem, a gente conseguiu fazer uma vitória muito importante para o jogo da volta e esperamos ir lá para a Curitiba e conseguir a participação.